Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, vocês já estão vendo aí, vai ser o primeiro Arrume-se Comigo do ano. A gente completou 50 mil inscritos aqui no canal na semana passada. Então hoje é um Arrume-se Comigo muito especial de 50 mil. Arrume-se Comigo foi um dos primeiros vídeos aqui do canal. Foi um dos vídeos que mais trouxe gente aqui pro canal. E esse Arrume-se Comigo vai ser um Arrume-se Comigo... Quantos Arrume-se Comigo, meu Deus do céu? Então nada melhor do que fazer um Arrume-se Comigo pra começar o ano e pra comemorar esses 50 mil inscritos. Hoje a gente vai sair. Então vou fazer um look, cabelo, maquiagem pra vocês. Espero muito que vocês gostem e vamos pro vídeo. Vamos começar essa maquiagem então. Não hidratei, eu não fiz nada ainda no rosto. Vou começar hidratando. Vou usar esse hidratante facial aqui da CeraVe, que eu me acostumei demais a usar ele. Inclusive ele já está acabando, eu tô sentindo que tá aqui mais ou menos. Mas durou bastante, eu uso duas vezes por dia, todos os dias. Então eu vou começar hidratando minha pele. Depois do hidratante, eu venho com o Mineral 89. Vocês que me ensinaram essa ordem. Esse é um dos motivos que eu amo também Arrume-se Comigo, porque é um vídeo que eu aprendo muito com vocês. Vocês sempre comentam, Dani, não faz assim. Então se você for olhar, o meu primeiro Arrume-se Comigo, e o último, tanto que eu mudei, é nítido, assim. E graças a vocês também. Porque eu sempre fui muito sincera com vocês e falava, gente, eu não sei maquiar direito. O que vocês puderem me ensinar, pode me ensinar, que eu não vou achar ruim. Então eu aprendi bastante já com vocês. Daí eu espero um pouquinho a pele absorver, pra começar a maquiagem mesmo. Na verdade, já começou a maquiagem, né? Na hora que você passa o hidratante. Mas na minha cabeça, a maquiagem começa quando você passa o primer. O primer que eu vou usar é esse daqui da Biang. É o Glow Primer. Ele é ótimo pra usar à noite. Eu me apaixonei de verdade. Eu venho, coloco um pouquinho aqui na mão. Um pouquinho, coloquei demais. E espalho no rosto. Até no olho eu passo. Gente, ele dá um brilho, assim, muito bonito. A minha sobrancelha eu sempre completo com esse duo aqui. Ups. Da Louis Ansi. Eu uso essa cor aqui mais escura. Essa aqui já tá com um buracão no meio. E aí eu completo só as falhas aqui no começo da minha sobrancelha. Dou uma arrumadinha aqui no final. Vocês sempre falam, Dani, fala sobre o óleo de rícino, que você já usa na sua sobrancelha, gente. O óleo de rícino é muito bom. E eu sempre uso quando tem uma falha muito grande na minha sobrancelha. Igual aquela falha que eu tava bem aqui no meio, que a gente achou que era por causa do gel e tal. Eu usei o óleo de rícino menos de uma semana. Todo dia antes de dormir. E preencheu a falha que tava. Tá cheia já. Se eu pego o cotonete e passo onde eu tô com a falha. Agora, essas falhas aqui, que eu falo do comecinho e do final, já é da minha sobrancelha mesmo. Nunca teve pelo. Então, por isso que eu já tô acostumada a preencher elas. Mostrei errado. A falha é nessa daqui. É na direita, não é na esquerda. Não é uma falha muito grande. Mas sempre que eu vou fazer maquiagem, eu completo. Depois que eu completo, eu venho com esse gel da Quindice Berenice, que eu sempre passo pra organizar um pouco o pelo. É um gel incolor. Eu só uso pra pentear e colocar os pelos no lugar mesmo. Agora eu vou contornar a minha sobrancelha. Eu adoro fazer essa parte. Principalmente quando tá precisando de fazer a sobrancelha. E eu já estou nesse momento. Então eu passo corretivo. Venho com um pincel pequeno. E vou delimitando a minha sobrancelha bem certinho. Às vezes eu cubro a sobrancelha, mas aí eu volto com a sombra de novo. Hoje eu quero fazer uma maquiagem não tão pesada. Porém, eu quero fazer alguma coisa no olho, sabe? Passar uma sombra. Eu ainda não pensei direito o que eu quero fazer. Mas eu sei que quero fazer alguma coisa. Na maioria das vezes, essas são as minhas melhores maquiagens. As que eu não programo muito antes de fazer. Eu só vou fazendo assim. O que vem na minha cabeça mesmo. E vou dando uma suavizada. Ficar uniforme. E aí pronto. Já fiz a base pro olho também. Daí eu vou vir com o marronzinho que eu sempre uso. Que é esse daqui. Vou colocar bem aqui nessa parte de fora. E marcar o côncavo. Mesma coisa no outro olho. Eu que não sei fazer muita maquiagem assim. Eu tenho que ir fazendo um olho. Enquanto eu vou fazendo o outro da mesma coisa. Se eu fizer todo um olho primeiro. O outro vai sair muito diferente. Eu tenho certeza disso. Eu já tenho que ir fazendo, sabe? Se eu pôr marrom aqui, eu põe marrom aqui também. Se eu fazer uma coisa aqui, eu tenho que fazer aqui também. Porque eu tenho memória ruim também, gente. Aí eu esqueço o que eu fiz. Mas calma aí que eu tô achando esse aqui mais levantado. Vou levantar esse aqui também. Vou dar mais uma esfumada aqui. Porque eu quero fazer um olho. Mas eu quero fazer um olho bem leve, sabe? Então eu vou deixar com um pouquinho de marrom. Pronto. Agora eu vou vir com essa sombra aqui. Que é um marrom cor de terra, assim. Eu usei na maquiagem que eu fiz de inspiração pro Natal. E eu achei que ficou muito bonito o esfumado desse marrom. Com esse marrom aqui. Vou pegar um pouquinho dele. Vou misturar com esse marrom que eu já coloquei aqui. Ele é um marrom meio puxado pro vermelho. Eu achei que ficou muito bonito aquele dia. Então vou usar hoje de novo. Aí eu vou voltar com o pincel que eu usei o marrom. E misturo os dois. Assim. E gostei? Não sei se eu gostei. Eu vou continuar que eu já comecei. Tô com pressa. Mesma coisa aqui no outro olho. Ele deixa um degradê bem delicado. Eu gosto. Agora o que eu vou fazer? Pegar um pouquinho só de corretivo. E vou colocar aqui na parte de dentro. Eu quero colocar o nude. E eu quero que esse nude fique bem destacado. Eu não quero que fique parecendo que é minha pálpebra só. Então eu vou pôr bem aqui. Vou arrastar um pouquinho pro meio também. Aí eu vou vir com esse nude aqui. Ele tem um fundo meio rosado. Ele fica meio rosado. Daí eu volto com o pincel que eu apliquei o marrom. E dou uma mexida aqui no meio. Queria um olho que tivesse alguma coisa. Mas parecesse que não tinha nada. Então agora já vamos pra pele. Que eu já tô super rápida. Tô super decidida. Pela primeira vez eu passei. E acertei. Vou começar passando meu corretivo salmão. Que foi a descoberta de 2020. Depois que me ensinaram isso. Nunca mais. A única coisa é que às vezes eu dou uma exagerada. E aí fica um pouco complicado na hora de cobrir com a base. Esse aqui meu é da Catarina e Rio. Eu indico bastante pra quem tem vontade de comprar. Ele eu gosto de espalhar com o próprio dedo. Como é o primeiro produto assim que eu passo na olheira. Eu gosto de espalhar com o dedo mesmo. Eu levanto o olhar assim. E concentro bastante aqui. Ter bastante cuidado pra pegar bem nas linhasinhas de expressão. Sabe? O maior motivo pra eu aplicar com o dedo. Vocês viram que minha unha tá pintada de vermelho hoje? Segunda vez que eu pinto de vermelho. Vocês lembram? Eu pintei daquela vez que eu montei a árvore de Natal em novembro. E eu pintei dessa vez. Alguma coisa tá acontecendo. Mas então. O maior motivo pra eu aplicar com o dedo. É porque eu sinto que concentra mais. Aí depois que eu passo o velho eu vou direto pra base. Hoje eu quero misturar duas bases. Eu voltei a usar essa daqui da Mari Maria. Que eu falei pra vocês que eu tinha dado um tempo nela. Porque eu achei que ela tava dando espinha. E eu acho que no fim das contas não era nada não. Devia ser tipo uma época de TPM. Assim que às vezes sai uma espinha ou outra em mim. Porque eu voltei a usar. E até então minha pele tá ótima. Não teve nada. Vou misturar a da Mari Maria com essa daqui. Que é a Super Stay da Maybelline. A minha cor da Maybelline é a Nude Light. E a da Mari Maria é a cor Nude. Vou misturar as duas. Eu ia misturar numa plaquinha. Só que eu lembrei que a da Mari Maria tem esse aplicador aqui. Que é uma coisa que eu não gosto tanto nela. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar a da Mari Maria aqui. Principalmente aqui na região dos olhos. Porque ela é pra ser usada como corretivo também. E aqui na testa. Aí com o pincel eu pego essa daqui da Maybelline. Que também é bem chatinha porque não tem aplicador. E aí você tem que virar assim. Dá um pouco de medo. Pronto. E aí eu vou passar aqui por cima. E na hora de misturar. Mistura as duas. Acho que essa não é a melhor forma de misturar duas bases. Mas por conta do aplicador das duas. Eu achei que não ia dar certo colocar na plaquinha. Uma coisa que é bom prestar atenção. Pra quem começar a usar o corretivo salmão. É pra não ficar alaranjado aqui abaixo dos olhos. Porque eu já deixei isso acontecer. Então sempre dá uma batida melhor assim. Presta atenção. Porque se não ficar alaranjado. Bem aqui na linha d'água. Ficou bem estranho. Então eu sempre presto atenção. Nada como passar por um perrengue pra você aprender a fazer certo das próximas, né? Depois eu já venho com a esponjinha pra poder tirar as marcas de pincel assim. Se bem que esse de topo resto não deixa muita marca. Se for pra espalhar só com ele eu espalho numa boa. Mas eu acostumei a tirar esse aspecto de muita base com a esponja molhada. Então é um caminho sem volta. Acho que hoje em dia todo mundo faz isso, né? Muito difícil você ver alguém que aplica a base só com o pincel e deixa. Aí eu já vou vim com o meu outro corretivo. Que esse é o da minha cor. É o da Maybelline. E minha cor é a 120 Light. Daí eu passo aqui. Do jeito que eu aprendi a mais corretivo, como eu falei pra vocês já, né? Ele dá uma iluminada, ele não resseca. Foi um dos produtos que eu comprei mais recentemente. Eu nunca tinha usado. Pra aplicar o corretivo da minha cor eu também presto bastante atenção. Pra ir dando batidinhas assim e levantando sempre o olhar. Daí assim que eu termino de passar o corretivo, eu venho direto com o pó translúcido. Que eu uso esse daqui da Vult. Que eu faço propaganda em todos os vídeos. Se a Vult me patrocinar um dia, esse pó tem que levar meu nome. De tanto que eu falo dele pra vocês. Daí a mesma coisa como se eu estivesse aplicando o corretivo. Eu pego o pó, levanto o olhar assim e aplico aqui embaixo. Isso ajuda muito a selar o pó. A selar o pó. Pro corretivo não começar a craquelar. Meninas com olheiras, me adicionem. Que acho que isso é o que eu mais falei. Todo mundo que assiste meus vídeos já sabe que eu tenho olheira, que eu reclamo de olheira. Isso não é novidade, mas eu aprendi como ver com elas. Ainda mais depois que eu comecei a fazer vídeo. Eu comecei a aprender várias coisas pra camuflar ou pra tentar camuflar, né? Porque não é sempre que eu acerto, não. Mas eu aprendi a conviver. Então eu pego um pouquinho do pó, passo aqui no nariz também. Passo aqui na testa. Hoje eu tô sem o pó da minha cor pra poder tirar o pó translúcido. Infelizmente. Mas antes eu vou pegar uma sombra marrom. O mesmo marrom que eu usei aqui no cantinho do olho. E vou passar aqui na minha linha d'água. Mas eu vou passar bastante. Eu vou passar quase até o comecinho do olho. Tava pensando em colar cílios postiços hoje, mas eu não vou colar. Por quê? Com o restinho de cílios da extensão que eu coloquei antes do ano novo. Então eu tenho certeza vai ficar muito estranho. Porque eu já fiz isso uma vez e não ficou bonito. E agora sim eu vou tirar o pó translúcido. Se você tiver o pó da sua cor, você pega o pó da sua cor e passa aqui. O que aconteceu com o meu pó, nem eu dou notícia. Acho que nessa de levar necessário pra cá, necessário pra lá, eu acabei perdendo e esquecendo em algum lugar. Aí aqui é só fazer assim, embaixo do olho. E aqui que caiu bastante sombra marrom, é só fazer assim. Uma vassoura e pronto. Arrumbando aqui. Porque eu acho que eu barrei essa parte também. Tava sem marrom. Agora vamos pro contorno. O contorno que eu tô usando é esse daqui. Vou usar esse marrom mais escuro. Meu cabelo eu lavei mais cedo, deixei secar praticamente no zero, igual eu sempre faço. Vai ser o ar frio, então nele eu não vou mexer muito hoje. Vou aproveitar e passar o contorno aqui no nariz. Agora eu vou vir com o blush, vou usar esse daqui da MAC, que eu sempre mostro pra vocês, que é o meu queridinho. Eu nem tenho outro blush, gente, só tenho esse mesmo. A outra coisa que eu aprendi com vocês, eu pegava o blush e fazia assim, sabe? Eu ia esfregando no mesmo sentido do contorno. E aí vocês falaram, não faça isso. É só aqui, bem na linha do olho mesmo. Então agora é o que eu faço. Eu vou vir com uma bruma fixadora, que eu uso esse aqui da Katarina Hill também. O começo ela ardeia meu olho. Agora parece que tá no começo. Agora eu já ardei, gente. Agora eu fecho bem o olho, espero um pouquinho pra poder abrir. Por que ardeia meu olho, eu não sei. Mas quem lembra quando eu testei isso daqui? Que quase fiquei cega. Então eu vou aplicar agora, eu fecho os olhos assim. E a distância também. Na época, tipo, eu coloquei aqui. Então agora eu coloco de longe. Fecho o olho, deixa eu colocar o olho pra trás. Agora eu vou passar o iluminador. Alguém me falou isso. Dani, passa o iluminador depois da bruma. Acho que eu vou esperar secar. Não, acho que não. Já vai, já. Eu amo esse iluminador. É, realmente. Tem um brilho maior. Calma que eu já conserto. Vou passar um pouquinho aqui também. Aqui, aqui, assim. Pronto. Eu amei passar o iluminador depois da bruma. Só que tem que tomar mais cuidado. Acho que eu passei muito. Vou pegar esse pincelzinho aqui do blush. E vou tentar dar uma disfarçada. Tá bom já. É a noite. Vou passar Curvex e Rímel. Eu tô com os restinhos da extensão. Mas tá praticamente. Se eu não passar, vai ficar muito estranho. A minha técnica pra tirar base e sombra da sobrancelha. Eu passo esse gel, que é bem molhado. E aí eu venho com um cotonete. O algodão eu vou fazendo assim, ó. Olha o tanto de base que sai da minha sobrancelha. Porque a minha sobrancelha fica quase grisalha quando eu não limpo, assim. Olha isso. O tanto de base que sai. Toda vez agora eu faço isso. Porque ela fica exatamente da cor do meu cabelo. Agora sim, pra finalizar. Eu vou passar esse lápis de boca aqui pra contornar. Não tem nome, não tem nada. Gente, não sei nem de onde foi que eu tirei isso. Mas eu tenho bastante tempo aqui. É uma cor que eu gosto. Então eu vou contornar ele aqui. Mas quando acabar também não vai ter outro. Porque eu não sei de onde eu comprei isso. Vou pegar um espelho que eu não estou enxergando. Pronto. Contorno e passo um pouquinho assim no meio. E eu vou usar meu batom nude que eu amo. Que é esse daqui. Da Mariana Saad. Na Mariana da Payot. Da linha da Mari Saad. A cor dele é o Boca Nada. Ele não é da cor do lápis que eu passei na boca. Mas eu acho que vai dar certo. Porque vai cobrir o lápis. Eu só estou pensando que eu tenho exatos 5 minutos pra escolher o look. Que eu nem pensei ainda. Tem que pensar agora. Então vamos que eu vou escolher o look com vocês. Vamos lá. Eu pensei no look aqui porque assim. Tá super calor aqui. Só que eu queria um pouquinho mais arrumada. Aí eu pensei assim. Eu quero ir com esse blazer aqui. Esse blazer é da Renner. Eu tenho ele há um tempo. Também. E eu estou pensando aí com esse topzinho que eu usei no ano novo. Ele é um top de renda. Ele é praticamente um sutiã. Só que mais compridinho. Esse top aqui eu passei o ano novo. Eu não gravei pra vocês o Arrume-se Comigo. Mas vocês me perguntaram lá no Insta. Porque eu postei foto. E ele eu comprei numa lojinha do Instagram. Que chama LF. Vou deixar aqui embaixo escrito pra vocês. Tá bom? Caso vocês queirem lá ver. E aí vem a dúvida. Eu estou pensando se eu vou de shorts preto. Tudo preto. Porque provavelmente eu vou com uma botinha preta. Só não sei qual ainda. Ou se eu vou de shorts jeans. Esse meu aqui de guerra que eu amo. Porque eu vou colocar esse cinto também. Mas tudo preto. Eu estou achando que vai ficar meio... Sei lá. Talvez o jeans deixe mais suave. Porque o top é branco. Estou achando que vai ser o jeans. Sabe por quê? Essa parte aqui do blazer. Olha, estradinha. Com azul. Combina com shorts. Bom. Eu vou colocar o preto. E se eu não gostar eu coloco o jeans. Porque eu uso tantos shorts aqui, gente. Daqui a pouco ele está saindo andando. Por isso que eu queria mudar um pouco. Mas ele combina com tudo. Vai ser o jeans mesmo. Tentei colocar o preto. Mas não deu certo. Lá embaixo eu mostro o meu look melhor pra vocês. Agora o sapato. Estou pensando. Esse coturno aqui que eu amo. Ele é muito confortável. Vou deixar aí de onde é. Ou essa bota aqui traturada. Ela já é mais grosseira. Está vendo? E agora? Eu amo coturno. Mas essa botinha aqui. Eu acho ela a coisa mais linda. Só que ela é mais grosseirona. Eu acho que eu já vou de coturno. E eu vou aparecer pronta lá embaixo. Mostrando o look inteiro pra vocês. Então um, dois, três e... Vou mostrar o look bem rápido. Porque eu já estou atrasada. O Pedro Archer fez uma surpresa pra mim. Que eu não esperava. E esse vídeo vai sair aqui no canal na quarta-feira. Então a gente voltou aqui só pra poder mostrar o look. Aquela mesma que eu mostrei pra vocês lá em cima. Então eu coloquei esse blazer preto. Eu já deixei todos os nomes dos lugares. Quando eu estava mostrando as roupas. Coloquei esse topzinho branco. Que eu passei o ano novo. Coloquei o meu short de guerra. Esse cinto também. Que já é de guerra. Eu sempre coloco ele. Eu coloquei o coturno mesmo. De acessório. Eu coloquei um relógio. Fazia muito tempo que eu não usava. Eu usava muito pra faculdade. E depois começou a quarentena. Eu simplesmente esqueci que se usava relógio. Então eu já desenterrei ele. Minhas pulseirinhas de sempre. Colar de sempre. Essas das coisas são todas de sempre. Então agora eu mostro o look aí. O cabelo eu só lavei. Eu já não estava afim de passar babyliss. Nem nada. Que na maioria dos almoce comigo eu faço isso. E eu estou com a minha bolsa preta. Sempre também. É tudo sempre. O mundo não almoce comigo. Porque as almas são sempre iguais. Então é isso amor. Quer mostrar o seu look do dia? Vem cá. Mostra o seu look. Eu vou gravar. Tem que ir no meu espaço. Vai amor. Tem que falar. Deixa eu passar camiseta. Deixa eu dar o lugar. Essa camiseta aqui. Super fashion. Tá. É rápido. É da Renner. É da Renner. Essa calça aqui. Da moda. Renner também. Ops. Renner também. Esse tênis aqui foi patrocinado by Daniela Rocha. Esse relógio não. Essa corrente tudo. Esses são seus acessórios. Isso aí. Então o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Queria agradecer do fundo do fundo do meu coração pelos 50 mil inscritos. Eu nunca imaginei assim que seria tanta gente aqui. Quando eu comecei. Tipo, batir 10, batir 20, batir 30. Eu nunca imaginava os 50 assim. Eu nunca imaginava que ia vir 50 mil pessoas. Então gente, muito obrigada. Do fundo do meu coração. Eu fico muito feliz por cada um de vocês. Então essa semana, em especial esses 50 mil, eu preparei vídeo pra segunda, quarta e sexta. Então hoje é o primeiro. Eu espero muito que vocês gostem. Vou deixar meu Instagram passando aqui. O link vai estar no box de informações. Um beijo enorme. E até os próximos vídeos.